Nesse processo de eleição direta do Partido dos Trabalhadores, nós não estamos decidindo apenas as questões nacionais e a nossa direção nacional. Nós renovamos também cada diretório municipal, estadual, porque a luta, o enfrentamento, as questões que nos movem também se dão no município. E é exatamente a mesma questão que nós levamos para modificar a direção nacional com a mensagem ao Partido. Nós queremos aqui, a nossa corrente, a democracia socialista e a mensagem ao Partido, trazer para a direção de Porto Alegre. Queremos que Alianci, com a sua experiência acumulada de companheira antiga, sindicalista, com a construção do PT, e com a sua experiência como dirigente municipal, que já foi aqui do nosso partido, na sua executiva, ela coloque toda essa experiência, esse acervo, a serviço do diretório municipal de Porto Alegre. Alianci nos representa, Alianci tem a experiência e a capacidade de aglutinar o partido e fazer com que o nosso partido volte a ser um exemplo aqui em Porto Alegre. Que os movimentos sociais e os direitos humanos voltem a ser pauta em Porto Alegre, vote no Alianci para a estrela voltar a brilhar. Estamos apoiando a Alianci Dias, o PT municipal, aqui em Porto Alegre, para afirmar e reafirmar o feminino. Nós precisamos de um partido feminista. E ter a Alianci no comando, nós temos a garantia de que o feminismo vai estar na pauta. Eu voto no Alianci porque eu acredito num partido dos trabalhadores militante, de esquerda, democrático e em consonância com os movimentos sociais e com a voz das ruas. Olá, companheirada. A gente está vivendo aí mais um processo de eleições diretas do PT e a gente vai ter a oportunidade de debater o partido, de debater os rumos e de colocar o PT no rumo mais à esquerda, votando Paulo Teixeira, presidente nacional do PT, Ari Vanazzi para presidente estadual e na companheira Alianci, a presidenta do PT aqui de Porto Alegre. Por que votar na Alianci? Pela questão da capacidade política que ela tem de propor, a questão propositiva, a questão programática, ela domina isso. E por ser mulher também. É a hora de colocar uma questão de gênero. Então, entre os candidatos, ela é a única mulher. Então a gente está pedindo voto na Alianci. Alianci Dias, a enfermeira, como é. A companheira Alianci quer reconquistar a todos nós no partido, reconquistar o PT, mas acima de tudo, e levar o Partido dos Trabalhadores a reconquistar a cidade de Porto Alegre. Para a nossa estrela voltar a brilhar, Nelci, presidente do PT de Porto Alegre. Empoderar as mulheres no PT é a nossa tarefa. Vote Nelci, presidenta do PT municipal. Para fazer a reforma política, a reforma tributária taxando as grandes fortunas, a reforma da mídia, Vamos votar Nelci, PT de Porto Alegre, Arivanaz e PT estadual, ir além para a nossa estrela voltar a brilhar. Votar Nelci é fazer o PT votar as origens. Uma companheira que tem o acúmulo e o debate político para defender um partido socialista, democrático, e que inclua diversidade para as mulheres, para os homos afetivos e para os negros e negras do nosso partido. Votar Nelci é votar com compromisso com o PT. É na renovação, é numa mulher sindicalista que tem trajetória e luta. Votar Nelci é votar no PT de luta. Para o PT voltar às suas raízes, Nelci, presidente do diretório municipal de Porto Alegre. Com a Nelci, aqui em Porto Alegre, com o Vanaz e no estado do Rio Grande do Sul, este será o PT de esquerda socialista, combativo e à altura da história de um Lula e de uma Dilma e de um povo brasileiro que sofreu tanto para hoje ver o Brasil mudando a sua cara. Por um partido feminista, de esquerda, militante e socialista, vote Nelci. A companheira Nelci, na presidência do PT de Porto Alegre, significa o PT militante, o PT da experiência do orçamento participativo, do Fórum Social Mundial e tantas outras bandeiras importantes para o nosso povo. Vote Nelci. Votar na Nelci significa recuperar o nosso PT histórico, que defenda a reforma agrária, que tenha coragem de enfrentar o debate sobre o socialismo e que seja capaz de fazer mudanças estruturais profundas para que o segundo governo da Dilma seja melhor do primeiro e o segundo governo da Dilma seja melhor do primeiro. Então, Nelci vai coordenar o PT de base, um partido que vai respeitar a sua militância e um partido que seja capaz de reconquistar no ponto de vista o sonho e a esperança dos homens e das mulheres trabalhadores desta cidade e do Rio Grande do Sul. Companheiros e companheiras, neste FED, nós estamos fazendo um debate para dirigir o PT com a nossa militância. Para que o PT seja um partido militante de esquerda e socialista, nós precisamos ir além para a estrela do PT voltar a brilhar.